Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, que é o tour pela minha penteadeira. Quem quiser ver a minha penteadeira, continua assistindo o vídeo. A minha penteadeira, de longe, ela é assim, ó. Ela tem a gaveta aqui, aí aqui é a parte do vidro, e aí tem algumas coisas em cima. E aqui é o espelho, e aqui tô eu. Oi. Vamos começar. Deixa eu guardar aqui. Ela tá com essas bolas, umas maiores, tipo essa aqui, e umas menores, porque a gente tava testando a luz pra ver como é que ficava melhor. Aí vamos começar. Aqui, nessa parte aqui, tem esmalte. Essa caixinha eu comprei lá nos Estados Unidos. Lá na Ross, eu acho que foi. E aqui tem esmalte. Aí aqui é o meu espelho, ele tá todo sujo. Esse aqui também eu comprei lá nos Estados Unidos. Aí, eu não ia usar pra isso, mas por enquanto não tem muito espaço aqui. Então eu tô usando pra colocar as esponjinhas. Esse negocinho de cabelo. Aqui. Apontador, mais esponjinha, essa sombra solta. Ops. Essa sombra solta aqui. E esse pincel pequeno caboclo aqui. Aí aqui. Nessa coisinha aqui, tem alguns dos meus batons. Eles são separados. Ó. Essa parte aqui cabe nove separado. E essa aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove também. Daí eu juntei os dois, porque eu não ia ocupar aquela parte ali. Essa parte aqui. Aí eu juntei os dois. Aí. Esse aqui que tá assim. Esse aqui. Que tá uma coisa assim na minha penteadeira. Aí aqui. Tem um. Negocinho pra colocar cotonete e algodão. Aí eu deixo aqui. Esses dois pincéis eu deixo solto. Esses dois aqui. Deixo solto porque não cabe ali dentro. Aí eu deixo aqui em cima. Aqui são pincéis. Aqui. São pincéis de pele. E é de blush, de pó, de corretivo. E aqui são os de olho. Minhas paletas maiores eu deixo aqui dentro. Dessa sacolinha da MAC. Porque não cabe aqui dentro. Então eu boto aqui. Aí tem essas aqui. Depois eu falo delas melhor. Aí elas tão aqui dentro. Dessa. Sacolinha da MAC. Aí eu deixo ela. Ops. Eu deixo ela ali atrás. E agora vamos. Para a minha. Gaveta. Gaveta também é balançada. Mas. Não lembra. Aqui. Aqui. Tem um rímel. E o Curvex eu deixo aqui também. Aqui. É pó. Blush. E iluminador. Iluminador. E esse. Coisinha de contorno. Aí aqui tem. Primer. Tem creme. Tem corretivo. E é isso. Aqui. Tem batons. Tanto mate. Como gloss. Como cremoso. E tem também. Lápis de boca. Lápis de boca. Aí aqui. Tem. BB Cream. CC Cream. Detetor. E base. Aqui. Tem. Delinhador. Lápis. Primer de olhos. Na verdade. Esse aqui era pra mim. Primer de olhos. E esse prêmio aqui. Aqui. Tem lip balm. Tem umas miniaturas aqui. Tem uma sombra perdida aqui. E. É isso. Aqui. Tem paletas. Tem. Outra paleta. Tem sombra. Tem uns caquetas ali. Perdidos. Que depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Ali atrás. Tem uma necessaire. Tem duas necessaire. Tem uma pequenininha. Tem mais alguma coisa. Algumas coisas. Aqui tem cremes. 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 Estalinha do Amaculante. Tem. Esse negocinho aqui. Que é. Refill do Wave. Tem um creme ali embaixo. Aqui tem algumas miniaturas. Que eu ganhei. Tem também umas coisas. De. unha. Que não era pra estar aqui. Alright. Pra estar aqui. Esse é o lado verde aqui. E aqui é mais ou menos isso. E aqui tem. Coisas de unha. Esmalte. Que não coube ali na. Que não coube ali na caixa. Esmalte isso aqui. E. É isso. Acabou. Penteadeira. Essa. É assim. Toda bagunçada. Vou mostrar então. Os remis. Esse aqui. Ui. É o Lash Sensational. Do Maybelline. A cor dele é marrom. Droga. Esse. É o The Falsies. Volume Express. Da Maybelline. Também. Preto. Esse. É o The Real. The Real. Da Benefit. Ele é preto também. Não tem o nome da cor. Esse aqui. É o Volume. Não é o Asmiss. Manga Rock. Ele é preto também. Também não tem. Ah. Tem. Black to Black. 387. Não tem o nome da cor. Esse aqui. É o. Great Lash. Real Impact. A cor dele. É Very Black. 100. Da Maybelline. Também. Eu adorei essa embalagem nova deles. Esse aqui. É o Big Eyes. The Falsies Big Eyes. Da. Maybelline. Ele tem dois lados. Esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui. Esse lado é mais fino. Pra passar. Nos cílios de baixo. E o outro. É mais grossinho. Pra passar nos cílios de cima. As cílios de cima. As cílios para os cílios de cima. As cílios bem menores. Pra passar nos cílios de baixo. Aí esse aqui. É o Lash Potion. Da Revlon. A cor. É a 002 Black. No ar. Ele é bem bom. Faço bastante dele. Tem o Pumper Up Colossal. Da Maybelline. Também. A cor dele é... Ah, as letrinhas são muito pequenas. Não consigo ler. Mas ele é preto. Esse da Elf é o Volume Plumping Mascara. Mascara. A cor é a Black. Esse aqui. É 360 graus. Mascara. Idol. Technique. Esse aqui eu ganhei da minha cunhada. De Roma. Lá na Itália. E ele é bem bom. Deixa eu mostrar o aplicador dele pra vocês. O aplicador dele é assim. Com essa... Bolinha na ponta. Ele é bom pra levantar os cílios. Tem esse aqui. Que é um primer. Pra cílios da Mary Kay. Faz muito tempo que eu não uso. E esse aí está bom ainda. Ele promete deixar os cílios maiores. Você passa ele e depois passa o ímio. E aí. Esse aqui é o maior. Tem outra. Great Lash. Da Maybelline. Essa aqui é a Very Black também. Deixa eu ver o aplicador dela. Ó. Tem essa aqui. 2.000 Calories. Da Max Factor. Essa aqui é bem velha. Tá do preço ali. 3 dólares. A cor dela é a Black. O aplicador dela é assim. Normal. Essa é a outra da Max Factor. Eu gosto bastante dessas máscaras. Da Max Factor. Essa aqui é a Face Lash Effect. Tá na cor Deep Blue. Que eu peguei errado. E é azul. Eu tenho mania de não olhar as cores das máscaras. Eu pego errado. E ela é azul. Olha. Que linda. Tem também. A decoração. Essa aqui é a Cat Eyes. Ó. A cor dela. Glam Black. Eu não sei. O que que ela tem de diferente da decoração normal. Provavelmente o aplicador. O aplicador dela é assim. Bem doido. Tem também a Volume Miss Mangá L'Oreal. Que também é marrom. Eu peguei errado. Black Brown. Deu nome. Zinha. E o aplicador dela é diferente da Rock. E por último. A Bombshell Volume. Da Covergirl. Ela tem esses dois lados. Pra aplicar. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro eu aplico com esse aqui. Que é o 1. E ela é marrom também. Que eu peguei errado. E depois eu aplico esse aqui. Um dá volume. Eu acho. E o outro. Não sei. Uma coisa e outra pra outra. Primeiro tu passa o 1. Depois o 2. Tu passa o 1. Depois o 2. Tá bom? Então são essas as minhas máscaras. As minhas máscaras. Ó. Elas ali em cima. Pra vocês verem. E. Eu vou mostrar também os meus delineadores. Parte aqui. Tem esse aqui. Que é o Melani Eye Tech Perfection. O Perfection Liquid Liner. Ele é preto. A ponta dele é assim ó. Bem fininha. Ele é tipo um feltro. Uma esponjinha. E aí. Passa. Um. No olho. Fazer o delineador. Tem o delineador em gel. Esse aqui é o. Lacquer. Liner. 24 horas de l'oreal. Infalible. É a cor 171. Black is black. Aí tem aqui. Essa parte também. Primer. De olhos. Esse é a eyeshadow primer. Da Hard Candy. Tem o primer. Da Mary Kay. Que é esse aí. Primer aqui. Base para sombras. Não tem cor. Tem. Esse outro delineador aqui. É o Master Graphic. By Eye Studio. Da Maybelline. Cor dele é preta. E ele é assim. Tipo um marca texto. Ponta dele. Tem esse lápis aqui. Da Vult. Que é para passar na linha d'água. Ele é bege. Não vou abrir porque ele é. Ele é normal. Retrátio. Tem esse outro retrátio aqui também. Que é da New York Color. É o Automatic Eyeliner Pencil. Tem esse aqui. Da quem disse. Berenice. Que é o Lápis Olhos Azulax. Ele é essa cor de azul aí. Da ponta. Tem esse outro. Da Maybelline. Que é o Master Precise. By A Studio. Da Maybelline. Ele é parecido. A ponta dele é parecida com o da Milani. Só que é um pouco mais fino. Ó. Tem esse aqui. Delineador roxolino. Da Canice Belenice também. Ele é esse tom de roxo aqui. Não está dando para ver. Está acabando. Tem esse lápis aqui. Que é o Ebony. Da Mac. Como vocês podem ver. Está todo sujo. Porque ele é bem velhinho. Tem esse aqui. Que é marrom. The Color Institute Eye Pencil. Ele é marrom. Nem gosto muito dele. E por último. Esse aqui da Revon. Color Stair Liquid Eye Pen. Na cor Black to Black. Que é tipo. De pincel também. Aqui. Só que ele é um pouco mais grosso. Então é isso. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Não esqueçam de dar um joinha. Para ajudar na divulgação. Se inscrever no canal. Para receber os vídeos. Em primeira mão. Se alguém tiver alguma dúvida. Só deixar nos comentários. Quem tiver alguma. Sugestão de vídeo também. Só deixando nos comentários. Um grande beijo. E até a próxima.